Eu queria, antes de iniciar o meu pronunciamento sobre a relação Brasil-Alemanha, nós estamos comemorando o ano da Alemanha no Brasil, eu queria fazer dois breves registros antes de iniciar meu pronunciamento, Sr. Presidente. Quero aproveitar a oportunidade para registrar a atenção e a eficiência do Ministério das Relações Exteriores, através de sua assessoria parlamentar, o embaixador Pedro Henrique Lopes Bório e da ministra Vera Lúcia Caminha Campete, que de pronto, após nossa solicitação, prestaram todas as informações a respeito de um grupo de brasileiros rondonienses, lá do meu Estado, que prestavam missão religiosa em Mazar-e-Sharife, no Afeganistão, onde estava correndo risco de vida. Os mesmos foram removidos e deixaram a região sem qualquer registro de incidente, nem complicação, e já estão seguros na Espanha. Os nossos sinceros agradecimentos ao Itamaraty. Faço ainda um segundo registro, Sr. Presidente, que amanhã, dia 30, é o dia do geólogo. E quero aqui parabenizar esses profissionais que prestam relevantes serviços ao País. Esta profissão foi regulamentada em 1962. Eles prestam serviços em dez áreas distintas, como geologia do petróleo, hidrogeologia, geotécnica, pesquisa mineral, geoquímica e geofísica, entre outras áreas que esses brilhantes profissionais prestam serviço. Então, aqui, as nossas homenagens, nossos parabéns a todos os geólogos do Brasil. Começa agora, Sr. Presidente, o meu pronunciamento sobre a relação Brasil-Alemanha. As relações Brasil-Alemanha vêm de longa data. Estreitaram-se a partir do início do século XIX, quando os primeiros imigrantes alemães chegaram ao nosso País, dotados de ânimos de aqui construir suas vidas. Ânimos que vêm da alma. Então, eles vieram para o Brasil com a alma aberta para ajudar esse País. Mas, instalados especialmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, os colonos alemães e gerações de seus descendentes, há quase dois séculos, aportam expressiva contribuição para o desenvolvimento nacional. Eu aqui faço um parênteses, Sr. Presidente, para falar da minha família. Realmente, há quase 200 anos, mais precisamente, em 1826, uma família de alemães, dois irmãos que vieram da Alemanha, da família Raup, dos meus ancestrais, que vieram para trabalhar no Brasil. Aí vieram com outras famílias, Schäfer, Weber e outras, e foram mandados do Rio de Janeiro, na época do Império, para o Rio Grande do Sul, para fundar uma colônia agrícola. Hoje era a colônia São Pedro, hoje deu origem ao município Dom Pedro de Alcântara, na região de Torres, divisa com Santa Catarina. Eu nasci já em Santa Catarina, minha mãe aí migrou para o outro lado do rio, Mampituba, que faz a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Então, eu nasci em Santa Catarina. E minha mãe voltou para o Rio Grande. Hoje ela mora em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, onde tem muitos Raupes. O Rio Grande todo, o ministro Marco Antônio Raup, da Ciência e Tecnologia, é gaúcho lá de Rio Pardo, estudou em Cachoeira do Sul, seus familiares são de lá. Então, ali no Rio Grande, em Santa Catarina, tem muita, muita gente da família Raupes. Todos os anos é comemorado, há uma festa de comemoração da família Raupes. E juntam lá 700, 800 pessoas da família Raupes. Foram alemães também que vieram há quase 200 anos atrás para prestar esse serviço ao nosso país. Vejam, senhoras e senhores, que também o Estado que represento nesta casa, Rondônia, conta com uma cidade, Espigão do Oeste, de cerca de 30 mil habitantes, que reúne expressivo número de pomeranos, denominação de muitos dos imigrantes alemães originais. É um dos vários municípios brasileiros que tem o pomerano, idioma da região da Pomerânia, como língua cooficial. Faço esses concisos registros para lembrar que estamos em pleno ano da Alemanha no Brasil. Oficialmente instalado no início deste mês, na cidade de São Paulo, pela presidenta Dilma Rousseff e pelo presidente da Alemanha, Joaquim Gauke, nos próximos 12 meses, nada menos que mil eventos deverão ser realizados em todo o país, celebrando esta relevante iniciativa bilateral. A Alemanha, sob a liderança da chanceler Angela Merkel, é uma das nações europeias que se vêem menos vulneráveis diante da severa e continuada crise econômico-financeira que atinge a Europa, o chamado Velho Mundo. O Brasil avança como o mais importante parceiro de negócios da Alemanha na América Latina. Os alemães, por seu turno, ocupam um posto de destaque dentre os principais parceiros comerciais de nosso país. Mas o que me parece relevante, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, destacar neste pronunciamento, é a boa notícia veiculada em recente edição do jornal Valor Econômico. De acordo com o nosso principal diário de economia, empresas alemãs têm projetos de investimento no Brasil que alcançam a cifra de 10 bilhões de euros para o quadriênio 2013-2016. Quando se insinua um claro retraimento em função da crise que persiste na União Europeia e na América do Norte, nos investimentos estrangeiros no Brasil, a intenção dos alemães deve ser saudada, estimulada e apoiada por todos nós. A parte significativa dos projetos de inversão no país provém de empresas já instaladas entre nós e situam-se nos setores automotivo, químico, de máquinas e equipamentos e eletroeletrônicos. Com efeito, como salienta o valor, os alemães desejam acelerar uma nova onda de cooperação econômica, enfatizando o modelo de joy ventures entre pequenas e médias empresas na área do desenvolvimento de tecnologias. Uma das grandes preocupações dos parceiros europeus é evitar a bitributação em impostos de renda e de capital. Por isso, faz-se necessário, com urgência, avançarmos cada vez mais na reforma tributária, na dimensão dos custos dos nossos impostos. O tema vem sendo discutido há quase oito anos e agora no bojo do ano da Alemanha no Brasil, a grande expectativa em torno de seu definitivo equacionamento. Com déficit comercial crescente, desde o advento da crise financeira mundial, o Brasil tem ainda grande oportunidade de buscar o reequilíbrio dessas contas que no ano passado garantiram à Alemanha um superávit de 7 bilhões de dólares. Quer dizer, o Brasil compra da Alemanha 7 bilhões de dólares a mais do que exporta para a Alemanha. Nós estamos com déficit comercial nesta balança e precisamos avançar, senhora do Pedro Simón, falava aqui da imigração alemã no Rio Grande do Sul, que muito contribuíram para o Rio Grande do Sul, e lá estão os meus parentes, em várias cidades, em vários municípios do Rio Grande do Sul, que V. Exª tem sempre lembrado também aqui nesta casa. Então, de forma que nós precisamos avançar um pouco mais e diminuir esse desequilíbrio da balança comercial entre o Brasil e a Alemanha. Nós precisamos vender mais, precisamos exportar mais para a Alemanha. Creio que é extremamente importante, senhoras e senhores senadores, o direto envolvimento e acompanhamento dos Ministérios da Fazenda, das relações internacionais e do desenvolvimento, indústria e comércio exterior nesta grata e manifesta intenção dos alemães. Nossas autoridades precisam ser um pouco mais proativas e agressivas, aproveitando esta extraordinária disposição dos empresários e do governo alemão, em momento tão importante das relações bilaterais como este ano da Alemanha no Brasil. A economia brasileira, que ora sinaliza com a perda de algum ímpeto, certamente agradecerá os investimentos da Alemanha no Brasil. Era o que tinha, senhor presidente.